Vamos ver quem é o primeiro a entrar. Ixi Maria, quem vai ser o primeiro de hoje? Débora Morim entrou, mas ixi começou a entrar. Quinho. Ei, Uel, saudades, meu amor. Gente, vocês viram que eu entrei um pouquinho antes, né? Que eu não consigo, eu sou muito antecipada. Ei, ei, Lucas Pão. Boa noite, Marcelo. Também, meu amor. Gente, não pede pra entrar, porque eu só vou poder entrar às quatro, né? Agora não dá pra entrar. Vou marcar semana que vem, marquinha, a gente marca uma com os fãs de novo. Que aí a gente vai revezando os fãs, os fãs, os fãs. Né? Vamos combinar. Ei, Ju, Bicalho. Márcia Foo entrou, olha lá, galera. Vamos chamar Márcia Foo. Márcia Foo original. Vai chamando cada hora uma? Você pode chamar de 10, 3. Mário Bal, oi, querido. Ele não veio pro Rio, acabou? Não veio, não. Tá no sério. Como é que ela veio? Oba! Bora, filha! Olha aqui, meu menino. Ai, que lindo. Oi, que eu não te conheço. Vê esse janeu. Tá frio aí, Foo? Que frio é esse? Aqui tá um gelo, minha filha. Aqui tá quase nevando. Olha lá. Olha aí. Vamos tirar a torquinha pra Fernanda ver o seu cabelinho. Que fofo! Dá uma olhada. Você é lindo! Olha lá, tá com frio. Obrigada! Ele veio peixe! As meninas estão bem? Tudo jóia. Olha, olha. O Kuki está indo como? O Kuki? Kuki, Rezende. Traz o Kuki aqui. Pera aí que eu vou trazer pro Gabriel ver. Traz pro Gabriel ver. Olha lá, filho, o al dela. Olha lá. Fala assim, mãe, quero um cachorro igual a esse. Você vai falar pra ela. Fala pra ela, você já tem um Fred. Eu já tenho um Fred. Fred? Você tem um Fred. O nosso cachorro chama Frederico. Ai, eu adoro esse nome. Oi, Karina. Adoro Frederico esse nome. A Vivi vai trazer esse. Ele vai conhecer a Vivi. Fala que ele tem que vir aqui em casa. Fala, nós vamos a gente fazer uma visita. Falar contigo. Tá. Olha aqui, ó. Olha o Kuki. Olha lá, Gabriel. Vem ver o Kuki. Olha lá, Kuki. Bora lá, Lê. Olha lá, filho. Olha lá ele. Que lindo. É que fofo. Ele é fofo? Oi, Kuki. Que pé, Kuki. Toma. Como foi, Kuki, gente? Ei, Edna. Tchau. Tchau. Gente. Você tá, Amade, na sua casa, Fu? Não, eu tô na casa da Carla. Eu só faço as lives aqui. Tem o Kuki também. Tô entendendo o quê? Tô morta. Tô entendendo o negócio de reputação. Tô cego. Eu acho que já perdi uns 10 quilos nessa semana. Culpa sua. Vou te quebrar, cara. Dos fãs que pedem você. Não sou eu, não, que peço. Filha, os fãs são povorosos. Toda de manhã, de noite, na hora do almoço, fazendo xixi. Não tem mais sossego. Cadê você? Foto? Vídeo? Não sei o quê. Eu tô comentada. Nem cometa. A Ingrid. A Ingrid. Vamos chamar a Ingrid. Cadê a Ingrid? E a Ingrid, gente, que eu nem consegui reconhecer a Ingrid. Falei, que Ingrid é essa? Não, calma. Não, calma. Não, calma. Ela tá subida demais. Combinada ela lá. Deixa eu escrever o nome dela. Peraí, Ingrid. Já vou te resgatar. Calma, não morra. Ingrid. Oi, Vinícius. Um beijo. A Virna entrou. A perua da Virna entrou. Vamos pegar. A Virna entrou. Olha, Ingrid. Que isso? Que é isso, Jus? Mariana tá fazendo um bem louco, hein? Que beleza. E o Marido? Cadê a Marido? Como é que eu vou pegar a sua agora? Tô há 20 mil anos, já. Jesus, olha a Ingrid. Tô besta de ver. Posta a foto dela, Fernanda. Antes e depois. Vai se encerrar, pô. Sumiu. A Virna vai ter que entrar. Agora sumiu a Virna daqui do meu negócio. Até ela sumiu. A Virna mandou o convite. Virna, pede um convite aí. Porque é engraçado que sumiu aqueles negocinhos de baixo. Olha isso. Que lindo. É o seu filho. Cozinha. Esse é o meu menino. Gato. Não parece comigo, não. Eu tenho três filhos. Fala oi, Tia Ingrid. Olha lá. Eu tenho três filhos. Fala direito. Oi, mãe. Fui mamãe velha. O mesmo que eu caio. Tá aqui. Oi, Caio. Eu vou fechar e vou abrir de novo. Gente, a Virna. Você já faz o telefone assim ou assim? Então, tem que botar assim? Não, não. Pode ficar assim. Sou eu mesmo. Eu tô assim, Ingrid. Ah, tá. Eu vou ficar assim também. Não, porque a Virna, eu não consigo botar a Virna Vai sumir o negócio da Virna Pra poder chamar Virna, calma aí Que a gente vai te achar Virna, apareceu Cadê você? Mas é o seguinte Eu vou fechar e vou abrir de novo Porque sumiu a Virna Tá Vai, Fernanda O que é que o ovo com a Virna? Quero quebra a Virna, gente A Virna sumiu, acorde Busca ela Não estranho isso, cara Deixa eu ver aqui Convidar pra participar, vamos lá Virna, perua Vamos ver Virna Agora vai Vem, perua Olha só Eu tô com o meu computador Aqui na frente Eu não consigo entrar Pelo computador Bora, Virna Não se enganava Virna, perua Vamos ver Então, vocês estão me vendo? 10 do chave Lógico de fora Pois é, mas pelo meu computador Eu não consigo entrar Por quê? De que ovo? É O computador Tá parecendo que vai jogar um abacate Ô, Fernanda Olha aqui, hein Eu não tô parecendo nada Eu tô parecendo Vou te chocar Eu tô com o meu computador Padre Geano Temos lives com o Padre Geano Na semana que vem Eu tenho já Fernanda Eu vou te matar Eu juro Fecha a janela Fecha a janela Deixa eu falar uma coisa Gente Vamos organizar Que se deixar Vai virar uma dona Samba do crioulo doido Ouvir Ingrid Muita gente não te conhece Conta quem é a Ingrid, gente Te apresenta aí pro povo Que a gente eles conhecem Tá sem som Tá ouvindo não, Ingrid Tá sem som Nem eu Tá sem som, Ingrid Gabriel falou que seu óbvio tá ruim Vai, Ingrid Vê agora Peraí Não, ainda não Que fofo Caiu a Virna Tá igual o Neymar A Virna caiu Beleza Amém Beijo A Virna daqui a pouco volta Vamos ver, né Como é Como é que a gente Deixa eu ir falando então Enquanto isso Enquanto a Virna Volta A Ingrid E a Virna também sumiu, gente Então a live é assim mesmo de quatro Vamos ter paciência Que já já Tá todo mundo falando E aparecendo Eu queria mandar um beijo Pra meus fãs Pra todos os fãs Né E a Ingrid O pessoal tá perguntando A Ingrid A gente jogava com a gente Na época Só que ela era feia Ela tá linda Ela era outra Por isso Que vocês não estavam conhecendo Ela tá uma gata Ela era feia A paciência Jesus Nem eu tava reconhecendo ela A gente não liga, não Vocês não estavam reconhecendo Mas eu também não tava, não Ela tá linda Linda, linda Que isso Nem parece Aquela feiosa Nós vamos mostrar a foto Depois vocês Vocês não vão acreditar Né, Vina? Vina, fala Põe o fone, Ingrid Põe o fone De repente o fone Volta o som Pega o fone Vocês estão me ouvindo agora? Não Eu tava tentando entrar pelo computador Aí não dá Virna, virna, fala alguma coisa Oi, virna, tudo bom? Oi, virna Tudo de saudade? A virna A virna Põe um monte de filtro Virna, você fica com filtro Parece sua cara vermelha Eu quero ficar com os olhos Igual da Ingrid Quero ficar de olhos azuis Peraí Olha que eu Põe o fone Eu tô linda Olha Não tá enxergando nada É pra cá Olha pra frente Não te mostra Ela não fez Ela não enxerga nada Põe os olhos Eu mudei Põe Eu sou outra mulher agora Todo mundo mudado Só eu continuei a mesma Tô arrasada Eu quero botox Eu quero tudo no olho Tudo que eu tiver direito Vira que o olho é esse Que eu não tô enxergando São os filtros horrorosos Que tem no Instagram Vai, Ingrid Misericórdia, Fernanda Acorde aí Olha pra mim Tô com medo da cara Tô precisando do motoque, gente Acorde Olha lá, Gabriel Olha lá Oi, Gabriel Como você é? Oi, Tia Vino Oi, Tia Vino Oi, Tia Vino Eu vou chamar a Maria Pra você conhecer aqui Peraí que eu vou chamar Meu filho pra você conhecer Oi, gente O pessoal aqui Meus fãs estão falando Entrega o passado delas Então eu vou começar, hein Vai Fernanda Fernanda é a primeira Que vai entregar Fernanda gostava De cantar Os leopardos De peruca loura Um horror Vocês tinham que ver Virna A Virna Eu vou te contar Da Virna A Virna não podia ver Um homem Que ela queria agarrar Um horror Caradíssimo Eu não sei Fernanda Isso Agarrou Um justo de Miami Cheio de dinheiro Do outro Das redes Do restaurante Todo Olha o que o homem Fez com ela Não parece a mesma criatura Então assim A coisa Fernanda Eu tô dedando Todo mundo Tá, né Né, Vi É da você Cara, é ele Bom, Gabriel Agora eu vou me dedar A deda é você Viu? Falou pra dedar eu Fernanda, Biel É Vai, Fernanda Me deda você Que já me conhece Há muitos anos Muito tempo Gente, era uma confusão Tranquilo, né, Vi Era uma confusão Ingrid, de nada ainda? Ingrid, eu tô conseguindo o alto Sai, sai que eu vou te chamar de novo Sai, sai você que eu vou te chamar de novo Fê Sai todo mundo E entra todo mundo Não, eu vou chamar Vou chamar a Ingrid Só a Ingrid que tá ruim Vou chamar a Ingrid de novo Ai, gente Meu lindo Conta pra tia, Birna Quantos anos você tem? Conta pra tia Quanto você tem? Oito Vou fazer nove anos Pronto Oito Pronto Você tá me ouvindo? Você tá fazendo aula online? Peraí, já tô com calor Fiquei com calor Vou tirar a roupa Gente, fora Conversar Pessoal, o que é que a gente conversa? Vamos, Ingrid Conta pessoal Quem é você? O que é que houve? Que você ficou linda desse jeito Conta pra todos Os fãs do mundo saber Deixa eu te explicar Isso é só uma questão de De ponto de vista A única coisa que eu mudei foi Botei aparelho E o cabelo É... A minha mãe que governava, né? A minha mãe que ditou aquela situação Paixão Eu era obediente Mas aí depois Você sabe A gente vai começando a A ver o que fica melhor pra gente Tudo Não que eu não gosto do meu cabelo Eu gosto do meu cabelo Ele é ondulado Eu até faria transição Numa boa Só que a transição é O, né? É super difícil E eu não tô disposta A onde a fazer Mas eu usaria O meu cabelo é ondulado Fica lindo Se não passa a escova Só que a minha mãe passava a escova E aí fica daquele jeito Mas Se você chegar A secar o cabelo Ah, fica legal também Então eu voltaria Fácil naquele cabelo Só que hoje Eu não tô Peraí Eu não tô Peraí Eu não tô Peraí Peraí Eu vou fazer a transição Você botou boca Nariz E tá mais bonita Que porra é essa? Não, eu tô sem filtro Sem filtro Vim pra pé Não, tô sem filtro Oi, gente Você jogou que ano As pessoas não sabem Fala quando você jogou Deixa eu falar É A gente se conheceu Na verdade A primeira vez Que a gente se viu As quatro aqui da live Foi em 85 Naquele brasileiro Do Guarujá Que a gente foi Eu fui convocada Pela Seleção Carioca A Fernanda Pela Paulista A Virna Pela do Rio Grande Do Norte E a Fuzinha Pela Mineira E daí Dessa seleção Acho que mais Se destacaram Que foram Trinta e poucas Convocadas Pra aquela Primeira brasileira De infanto Que a gente pegou Em 86 A gente Se conheceu E aí Foi o nosso Primeiro título De uma seleção brasileira Que foi Em Piura No Peru E esse Foi o nosso Primeiro título No ano Seguinte A gente Foi convocada Pra Aí teve Brasileiro Eu já jogava Na Bradesco No time adulto Da Bradesco E tal Aí no ano Seguinte Em 87 A nossa seleção Brasileira Foi disputar O mundial Em Seul Foi aí Que a gente Trouxe o primeiro Título mundial Pro Brasil Tanto feminino Quanto masculino Ninguém Tinha ganha Um mundial Né Foi Mundial De Juvenil Em Seul Isso Eu acho Que foi a Grande Vocês estão Ouvindo? Estamos Essa foi A grande Abertura Das portas Pro valeibol Brasileiro Com toda A certeza Do mundo E E foi aí Que a gente Começou O brilho Da seleção Brasileira Feminina Principalmente Eu tive Eu realmente Das quatro Encerrei A minha carreira Precocemente Pode falar Que eu tô dando Tchau Pros meus amigos Estão falando Por conta Por conta De Na verdade Eu vou falar Uma coisa Que tá guardado Comigo Mas eu sei Eu sei O que O que Que gerou A minha Parada Precoce Foi O corte Do segundo Mundial Porque eu já Entrei lá A gente tem que fazer Uma série De exames Eu já entrei Lá Eu A gente faz Todos os exames Pra ser convocada E tal E a Virna Saiu Vou chamar ela Vai E E E aí eu fui cortada Desse segundo mundial E eu não Assimilei bem Esse golpe E depois eu joguei Continuei jogando Fui pão de açúcar Colgate Lembra A gente lá Na Eroanta Lembra Lógico que eu lembro A gente caindo Na gandaia No Eroanta É Nossa Meu Deus Eu abri o pinho Gostou demais Você lembra Fernanda Fernanda Lembra Nossa Eroanta Cara Eroanta Carina Carina Ia com a gente Nossa Carina Um beijo pra Carina Lembra Carina Carina louca Por Madonna Dançava tudo E lembra Aquelas fotos Tiraram fotos De uma galera E botaram Dos meus olhos Lá na Eroanta Lembra Ficou ali Lógico A gente lembra Que os olhos Eram tudo Que era mais bonito E você só aproveitava Os seus olhos Mais nada E agora Como é que tá Minha filha Você tá uma gata Que que é isso Gente Nem parece Índia Tô besta Quando você Mandou Outro dia Mensagem No meu Lá no meu Instagram Eu falei Gente Essa Índia Da onde Pelo amor de Deus Ela tá surtada Eu nunca vi Essa mulher Eu não joguei com ela Eu não conheço ela Índia Oi Vamos fazer lá Eu falei Gente Índia Da onde Pelo amor de Deus Aí depois Eu fui Você é de junho Não é aniversário Julho Eu faço em julho Eu também A gente faz junto Você é canceriana Também né Leão Eu sou leão Puta merda É Eu sou leão Fernanda Toda Depois do dia 21 Eu sou dia 4 de julho Eu sou dia 26 Então de todas Aqui Eu sou a mais Velha Quem é mais Velha de nós Eu Eu sou 69 Vamos fazer um brinde A nossa amizade Um brinde A nossa amizade Fuzinha Um brinde A nossa amizade Um brinde Um brinde Um brinde Eu vejo mais Só te vejo Só te vejo aí Bombando Nas revistas Nas redes sociais Agora eu tô na rede Também Fernanda que me colocou Na rede Obrigada Minha linda Fê não estamos Escutando a Virna A gente tem que Marcar um encontro Aqui no Rio Aqui no Rio Óbvio Uma roda de samba Ei Fú Uhul Vira Eu não tô te escutando Tá me ouvindo Tá me ouvindo Fê Tô O que que houve aqui Será que não foi Que não Você tá com a Nete Gato aí Ei Fú Vira Você tá te escutando Vira Não é um cacete Não é muito baixo Vira Alguém te ligou Foi Chamada Gabriel Ô Fú Tô perguntando Seu cachorro Não pode ligar Não, mas não fui eu não Pô Pedro Eu não tô escutando Vem cá filho E sai e entra então Fala vocês três Já já eu falo Eu não tô escutando Pô, você já ouve É na live É na live Tá sem som a live Não, filho O filho dela tá aqui Pra te ver Olha aqui Fuzinha Oi Olha aqui Vem cá filho Ele odeia Oi, o que que é esse? Ele não gosta de aparecer Ele não é filho de filho É o Pedro Pedro, filho da Vem cá rapidinho filho É o filho da Virna É Dez anos Isso não Não Ah, eu sei Aquele dia Então Vem cá A Fernanda e a Virna Já sabem Você sabia que eu tenho três filhos? Mas não foi e você não Porque no meu celular também tá baixo? É, nem fui não 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 Ô Ingrid Oi Como é que tá a vida em Miami? Já tá uma vida normal? As pessoas tão na rua já Andando? Tem lugares aqui que nem precisam mais usar máscara Já decretaram É E seu restaurante tá aberto? Não 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 tem mais restaurante Não Eu tenho uma novidade pra vocês Igual E na verdade Não deu certo E um mês antes da pandemia A gente conseguiu vender É Glória a Deus, né? Porque Se não fosse Se não tivesse Se a gente não tivesse Feito isso Eu nem sei como que estaria Ainda mais no ponto que a gente tinha E E aí Eu fiz o curso pra real estate, né? E Graças a Deus Eu passei Agora Eu vou nesse mercado Então assim É Aqui é muito importante Se você escolhe morar aqui Você Direcionar pra alguma Pra algum Lugar, né? Porque se não Você não ganha dinheiro aqui Né? Entendi E perua Me fala de você Quando é que você vai me ensinar a pedalar, cara? Eu tô morrendo de vontade Quando você vem pro Rio, né? Vem pro Rio Que vai fazer mil coisas Eu engordei Quatro quilos Em três semanas Porque eu perdi meu tio Perdi meu primo Minha irmã operou da cabeça Foi tanto problema Que eu comecei a comer Mulher Mas de Covid Você perdeu os seus De Covid Perdi um amigo Não tinha um primo É Em duas semanas Aí eu comecei a comer Pra ver se passa Eu peguei Covid Duas vezes Eu não peguei É muito Com a vacina Deixa eu ativar os comentários Vou desativar os comentários Deixa eu ativar os comentários Deixa eu ativar os comentários Peraí Deixa eu ativar os comentários Vou tirar Vou tirar Não, tira não Que é babado O comentário A galera Tá pedindo Obrigada Diva Obrigada Tô arrasando de diva Deixa eu botar o óculos Que eu não tô encerrando Porra Ô Fuzinha Ô Fuzinha Oi A Mireia A Mireia Sempre pergunta de você Sabia? A gente vem fazer uma live com ela É mesmo? É mesmo? Ela tá bem? Tá bem Ela tá casada Com o ministro do esporte Tá morando em Cuba Ai a gente tem que falar Lembra, Fina? Nós tivemos com ela Quando ela lançou o livro dela No Brasil Lembra? Na Olimpíada E ela sempre pergunta de você Ela sempre pergunta Eu cheguei atrasada No dia lá Do lançamento do livro Aí um monte de repórter Por cima de mim Perguntando Márcia O que você acha O depoimento da Mireia Que ela falou de você Eu falei Como assim? Nós perguntamos pra ela Quem era a melhor jogadora do mundo Pra ela Ela falou Ah Márcia Fuz Aí o que você acha? Lógico que ela tinha que falar isso Senão elas tomam uma porrada minha São diversas Não, mas modesta parte Assim A Fê sabe disso Eu sempre falo pra Fê Na nossa geração Você Era do Brasil A melhor Disparada, né Fê? E a Mireia De Cuba Igual a vocês Olha, eu já vi Várias gerações de vôlei Igual a vocês duas Eu nunca vi Isso E eu ainda Eu só jogava Porque a minha levantadora Óbvio Só me deixava Óbvio Uma boa Quando Eu sou o peixinho Sabe? Da minha levantadora Eu sei Eu não sei se você conhece Vocês tinham uma panela Uma panela Fora e dentro da quadra Uma cobertura Uma cobertura Olha o que eu lembro De você Ela só me deixava Eu não bloqueio o sílis Por isso que eu jogava Quem não joga? Eu não bloqueio o sílis É fácil E eu era operária Eu ficava catando bola Lavando roupa E tava muito bom Tava prendendo Depois de nós A Virna veio e arrebentou Ela arrasou Porque o nível mudou Aquele nível de Cuba Era difícil Vai virar com aquele bloqueio Você passava Uma bola na ponta E você batia Uma china na saída Lembra disso, Fernanda? Era fenomenal Cara, eu falo A minha levantadora Só me deixava No bem bom É ruim Você era demais Só por isso Ela tá achando o que é Pagava bem, né? Pô, pagava bem Pagava bem Essa época Foi uma época muito legal, né? Graças a Deus O que era muito legal Naquela geração nossa É que Ali não existia Nem todo mundo era amigo Existia um coleguismo Existia uma parceria Mas ali na hora Que a gente entrava na quadra A gente queria ganhar Ganhar Acabava o jogo Você ia ficar com a sua amiga A outra com a sua amiga Mas ali dentro A gente era muito unida E assim O Bernardo Muito unida O Bernardo Fazia aquela orquestra funcionar, né? Muito legal O que foi legal O Bernadinho Ele conseguiu fazer isso Com a nossa equipe Verdade E como eu estava falando É muito difícil, gente Ter Dois mulheres Imagina, gente De TPM De tudo Então O nosso chefe O nosso mestre Ele conseguiu Tirar de cada um de nós O melhor Ele é Fantástico Por isso que a Fernanda Casou com ele A Fernanda é danada Agora vamos focar Você lembra Quando a Fernanda Estava pegando o Bernardo Que só você sabia? Aí um dia Era o aniversário dela Em Panema O Bernardo Comprou um anel Para ela Você lembra disso? Que isso, hein? E todo mundo Perguntava para a Fernanda Fernanda Não, eu estou amigo Esses dois Volta 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 Tempos bons, cara Ele gosta de você, Fernanda Não adianta Que ele gosta de você Agora ele seu amigo Nossa, velho Gente Agora ele seu amigo Gente, gente Viva Eu estava com saudade De você também Estava nada Mentirosa Nem me convidou Para ir para a Miami Comer A Fernanda já veio A Fernanda já veio Mais duas vezes A Karina já veio A Sabrina Mineira Levantadora Já veio É, mas eu, gente Ela não me convidou Na mentira dela Ela é mentirosa Deixa eu só falar uma coisa Gente Eu tenho uma coisa Muito engraçada Para falar Em relação A cada um Mas a Fua Acho que a da Fua É mais engraçada Eu lembro que Essa primeira seleção Que a gente pegou De 1986 A gente ficou concentrada No Mineirinho Era infantil Juvenil E aí Eu chorava Horrores Aliás, várias Mas eu chorava Eu falava Mãe Pai Eu quero ir embora E eles Não aguenta Vai ficar Não sei o que Aí meu pai Falou assim Ingrid Eu estou indo Para ir Eu estou indo Para ir Calma Calma que eu estou indo Para ir Aí eu falei assim Tá bom Aí meu pai chegou lá Com Assim Umas duas sacolas Lotadas De chocolate Fiz tudo o que eu gostava Ele levou Tudo para lá Para mim E cara Eram 33 Eu acho Não me engano 35 foram convocados Era logo no começo E aí eu peguei E amaloquei As sacolas E eu falei Cara Se eu liberar Isso não vai durar Nem duas horas Aí eu escondi A porra toda Aí Eu estava no quarto Com a Fu Aí a Fu chegou Eu estava lá de baixo Com o cobertor Comendo Aí a Fu chegou E falou Ah Você não Você não vai diminuir É verdade Eu escondi a comida Cara Eu não sabia 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 Você lembra Que a seleção masculina Ficava treinando lá E todo mundo Pacaerando os menininhos Quem que Fu Você lembra Quem que a primeira Pegava naquela época Quem Quem Você lembra Que ficava a seleção masculina Junto Claro Ai que delícia Lógico Você lembra disso O Fu Eu lembro Quando você fez a plástica No peito Gente Olha meu peito novo Chegou Aí botou Olha meu peito Eu coloquei dois De mãozinha No peito Gente Então Eu coloquei dois De mãozinha Aqui Pra falar que Tá Despeito Vocês choram muito Precoces Vocês choram muito Precoces Eu só dei O boom Pra mudar Como a Fuzinha Tá falando Depois Eu fui muito Obediente Nossa senhora A mãe A mãe Deve gerar Um nojo Com ela E a sua irmã Como é que tá Tá bem Tá bem A minha irmã É mãe Tem uma filha Linda Emanuela Tá bem Também Meu pai Meu pai Minha mãe faleceu Minha mãe faleceu Em 2017 A minha mãe Teve um Ai Ficou muito É Ela faleceu Ela Ela sofreu muito Porque depois do câncer De mama dela 17 anos depois A metástase A metástase do câncer De mama É óssea Ou é pulmonar E a dela foi óssea Porque a pulmonar Te detona rápido Mas a óssea Te detona Uns poucos Mas Demora Mas Cada dia que passa Você sabe É muito ruim Gente Os comentários Estão ótimos Gente Não vou desativar Os comentários Não Fernanda O povo quer que você fale Só você que não pode Falar o que gente A Fernanda Tá muito calada Fua Tá muito quietinha Muito quietinha Ô Fernanda Agora eu vou falar uma babada Eu achei tão linda Sua declaração Que você fez pro Bernardo Que coisa linda De mulher Eu também Você é foda Viu nega Pode deixar Que eu cuido das meninas Cara Eu achei Que desligado Ô Fua A gente precisa tomar Esses hormônios de Fernanda A bicha tá cheia de energia 5 da manhã A bicha tá Ó E a gente dormindo Dormindo Isso Porra Fernanda tá botando Pra quebrar minha filha Na modulação Que eu tô fazendo Por isso que ela tá assim Vindo Tá fazendo modulação Legal Mas ninguém vai Não vai ter modulação Vou fazer Você Vou começar a fazer É A gente Viu Agora que você já Tô Tendo Você tem que se juntar Com a Fernanda Vai ficar sarada Filha Com um corpo desse aí Vai pra piso Não Fernanda Tá botando pra quebrar No corpo Menina Ela tá abalando Bambu Ela tá abalando Copa Copa Agora Olha o leite Dela Gente Não precisa Com essa carinha De santa Não Porque ela é pior Que todas nós Juntas Ela é pior É verdade É verdade A vida Deixa mentir Isso era Comiqueta Eu lembro até hoje Eu lembro do óleo Seve que ela usava Só óleo Aquele óleo Ela ganhou o Bernardinho Pelo óleo Seve que ela passava A gente fazendo Exercício pra ficar com o peito duro O peito duro A gente comprou caneleira Na física e forma Lá no chute Só pensou Na Sijuca Aí você foi pra ver a tarde A gente já foi treinar Os exercícios Com a caneleira Ela não é fácil Todo mundo tá vendo ela quietinha Assim Mas ela não é isso não Tá Ela só tá assim Porque tá na live De quatro Só por isso É É Só comer não quero Ô Fu Vamos marcar o dia Cara De a gente se encontrar Todo mundo Saudade de você Quero ajudar as crianças Vamos Vamos sim A minha Maria De idade de seu Acabei de ganhar Gente Olha A vermelha Não come pizza Com essa idade Menino Tá velha Não pode comer pizza Ô Fuzinha Você tá marqueteira Hein nega Só na pizza Na live É Só na pizza Olha minha cena É horrível Olha Fernanda Diz que eu não posso Comer pizza não É Fê Não Fala 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 Chegou No Instagram Chegou um pedido Fernanda Eu queria que você Fizesse uma Uma coisa Com o Bob Você comendo Vendo televisão Querida Bob Isso é a única coisa Que eu não como Se fosse uma coisa Saudável Eu poderia fazer Mas Bob Tudo que é Contra o que eu como Não vou fazer Mulher Mas de vez em quando Não faz mal não Não Vindo Uma coisa Uma coisa Outra coisa Outra coisa De vez em quando Fernanda Não 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 Todo dia eu falo Não coma carboidrato Não coma açúcar Não coma carboidrato Olha lá Eu Bob Fernanda Comendo Bob Vendo televisão Um bom diz Não é Porra Outro dia Tomei uns porros Da Fernanda Aqui mesmo No stories Ela falou Que isso Ingrid Fazendo propaganda De chocolate Estou com água De coco Aqui Como assim Porra Está dizendo Que chocolate É bom No stories Está Pô Ingrid Mas não É intermitente Pô A gente quer Conhecer Sua fazenda A gente Pega o meio Do mato E montar Nos seus cavalos Negra É Fernanda Por favor Pode começar Passar a dieta Para a gente Para de malhaçada Veja a hora Está magrinho Será que a galera A sua filha A minha voz De menoporto Está casando Com a menoplaça Quem é a minha Dezenove O meu tem 21 anos O meu mais velho Mulher E o meu que tem 30 É A Virna Gente Deixa eu contar A Virna A Virna Quantos anos Virna 18 É 17 Vai ter filho 18 É Aí Vai ter Natal Me visitar O Rita Nasceu Imagina ela 18 anos Uma moleca Uma menina Consegui a gente Segurar o bichinho Direito Ele vai casar No dia 10 de setembro Do ano que vem Aí tem que convidar Todo mundo que limpou O cocô dele Para ir Onde vai ser Onde vai ser Lá em Natal Lá em Pipa Que ele conheceu A noite Oba Nós vamos 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 para lá Não perdeu nada Não Só besteira Vamos Agora eu vou para Maiano Vou para Natal Vou para Rio de Janeiro Oba Deixa eu perguntar Eu vou Sair da fazenda Gente Eu voltei Por que vocês Têm contato Indo do voleibol Daquela época Bastante A virna Todas Eu tenho Com algumas Eu também Eu falo com a Dani Sardes A Simone Sorme Ela mora aí no Rio Né? Ela mora no Rio Então gente É A Simone mora Eu lembro Beijo para Natal A Dedê A Dedê mora aí no Rio Claro é carioca A Regina Villela Está em São Paulo E a Ana Lúcia A Lu 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 Olha eu estou com saudade De fazer o meu beijo Para ela A Lu A Lu A Lu A Lu Vira e mexe Ela vem visitar a Vera E a Vera mora aqui em Campinas A Vera mora Verdade Elas vieram em casa Esses dias No ano passado Nessa pandemia Uma ferida ela Sabe quem mora aqui Pertinho de mim Adriana Beari Sheldra É Mas a Adri voltou para o Brasil Amiga Um beijo para elas Um beijo para a Sheldra Estou com saudade Da Sheldra É a Adri agora Ela é CEO da CBV Aí você viu Fernanda Você viu que triste O Radamete está entubado É mas a Adriana Olhei com a Adriana A ex-mulher dele Falou que está melhorando Está melhorando Graças a Deus É E o Renan pegou agora E o Renan pegou também Gente Que loucura Fernanda e o Baca Está bem? Você tem notícia do Baca? Tem Vira e mexe Eu falo com o Baca O Marquinhos fala com o Baca Também está bem Ele é presidente da Federação de Basquete Basquete, né? A Paula é a vice dele Ele ganhou agora Mas passado Eu estou sempre com a Paula O trabalho Fernanda Um beijo Caramba O que mais? O que mais? Falem de vôlei As pessoas querem saber de vôlei Vôlei É Fú 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 Eu dar um ataque daqueles Meu potente Puffe-te Me cai um pedaço aqui no meio da quadra A filha A filha A filha A filha O mundo acontece Como se fosse uma barata Eu também Eu tomei uns custos que eu achei Deve ser roladinho Gente Seu cabelo Um pedaço do seu cabelo Falei Pega aqui Isso é muito caro Vou colocar de novo Jogar montado é foda Pelo amor de Deus Minha garota caindo O fiasco Daquele enorme No meio da quadra O jogo botando Pra quebrar A Fernanda que viu Foi a Fê que viu Não foi, Fê? Puffe A Fernanda da Fê Cata o cabelo dela O horror, gente O horror A gente tem cada história Que a gente pode Eu trouxe uma ideia Aqui na live Que eu to achando interessante Tem uma pessoa perguntando Se você não interessava Pro BBB Você ia arrasar no BBB? Vamos colocar Ah, eu não posso não Eu iria Gente, eu não posso Ficar longe Minas muito tempo Porque olha aqui Olha aqui Dá uma olhada Olha aqui Fácil Fácil Eu sou uma mãezona Não consigo Eu podia estar ganhando dinheiro No BBB Eu que ia ganhar Um milhão de BBB Olha, é fácil A gente tem que Mas eu não consigo Com o Maurício e Fú O Maurício ama ela O Gabriel vale muito mais Que um milhão, Vila Não tem jeito Eu que cuido dele Minha filha Não sou nada Com ele É razão Na minha vida Oito aninhos, né? Olha lá Pequenininho demais O Fui Você bate bola Alguma coisa? Não Oi? Você bate bola Faz alguma coisa? Não Eu não consigo, Vila Meu joelho tá mal E porcamente Vou caminhar Eu joguei Master aqui Em Orlando Em 2016 Aí eu me apaixonei Pelo vôlei Pela segunda vez O Fluminense me convidou Pra jogar Eles estavam vindo E como eles sabiam Que eu tava morando aqui Eu fui jogar O USA Open Que falam Que é o Mundial Master Eu estourei o joelho Sei lá No terceiro jogo E depois eu fui jogar Em Saquarema O Brasileiro Aí eu joguei O campeonato inteiro Mas não tô andando direito Até hoje Em 2016 Eu também Eu também não posso mais Só se eu operar Eu não vou operar Na altura do campeonato Vou fazer 52 anos Eu não tenho condição De operar um joelho Pra jogar Entendeu? Eu acho que não Passou o tempo Mas eu amaria Se a gente não pudesse ir mal Eu com certeza Voltaria a jogar mais Por favor Agora dá um outro Não, não Vem que Pedro Pedro Vamos fazer um quarto Aqui, né? Jogar quatro Contra quatro Isso é uma delícia A gente ia botar Pra quebrar Pra gente Virna Você vai comentar Em Tóquio? Não, amiga Tô arrasada Eu ia Eu ia pelo COBE Como embaixadora Eu e Maurício Nós íamos Mas aí Com a redução Do número De atletas De comissão técnica Esse projeto Foi cortado Uma pena E assim As emissoras São bem restritas Porque eles estão Cortando tudo Você viu Que tá passando agora No Rio de Janeiro O presidente do COBE Acabou me mandar Aqui um zap O Paulo Vanderlei O Cristian Leitor Tá todo aceso Tá lindo Ah, é? É Deixa eu ver Daqui daqui da minha casa Eu consigo ver o que Vem aí, Peru Tá faltando 100 dias Para os jogos Acabei de receber Aqui um zap Tá lindo Pena que eu não sei Colocar aqui a foto Não tem como pôr Não tem como pôr Marquinhos Oi? Não tem como pôr A foto aqui No Instagram Não é nada Tá desligado Tá desligado Acabou de me mandar Faz meio No começo da live Mas deve ir ligado Eles iluminaram Cristo Já deve ter sido Já deve ter sido Na hora que Começando a nossa live Era umas sete e pouco Ele mandou a foto Deve ser Quantos dias faltam? 100 dias 100 dias E a seleção agora Toda renovada Porque a Thais Não vai mais A Carol Foi convocada Só a Thais Tem mais alguém? Ah A Xenia Ela já está Um tempo mais Isolada A Jaque também não Mas A Fabizona também grávida Tá grávida Mas eu gostei Mas eu gostei muito Da Macrins Eu assisti Eu assisti Passou Dessa Superliga Te amo Karina Ela jogou Pra Vem cá filha Onde você estava Um beijo João Vem conversar Com as amigas Da mamãe Fala oi Ei Maria Essa é a tia Ingrid Ai Olha Linda Mas que linda Maria Não parece Ela adora óculos Tia Ingrid Ela tem vários Ela adora A Maria tem 7 graus Então ela tem um acervo Ô Fuzinha Puxou meu sangue Oi Adora Eu joguei Ela é muito Cateia Todas vão vir No meu aniversário Em outubro Vocês vão vir No meu aniversário Ainda já veio Foi um babado O ano passado Vocês perderam O babado.com Gente Foi marcado A gente vai pro aniversário Da Fernanda Nós vamos quebrar tudo Nós vamos sabe o que Colocar no aniversário Delas Leopardo Pra dançar Que ela gosta Só vai pra nós E eles Que sunguinha E nós velhas Tudo avançando Vem cá Eu vou responder aqui Que me perguntaram Onde eu joguei Eu comecei jogando No Grajaú Tênis Clube Aí eu fui pra Bradesco Atlântico Que virou Bradesco Esporte Clube Depois eu joguei na Luz Que o voleibol da Luz Que encampou O voleibol feminino Da Bradesco E depois eu fui pro pão de açúcar Da Luz E fui pro pão de açúcar colgate Depois eu joguei na Eu joguei na Argentina Fui campeã argentina E agora você é blogger Agora eu sou blogger Agora eu sou corretora de imóveis aqui Quem quiser comprar Compra comigo E a Luca também Mas ela tá bombando Babada Fernanda Vamos lá visitar a Ingrid Vamos Vamos, Fê, visitar a Ingrid Vamos, Vina Eu faço 50, nega 31 de agosto Queria tanto que essa pandemia Tivesse acabado já Essa vacina Pra gente fazer uma bagunça Eu vou tomar vacina amanhã Ai, que inveja, amiga Que inveja Que isso chegue aqui no Brasil logo Peraí Fui brigou com o Cacá A Fui brigou com o Cacá Com o Cacá Com ninguém Todas fofas Fui Oi, Fê Você brigou com o Cacá Em algum momento da sua vida? Cacá Bizoc Com o técnico? Não, não é técnico Ele era técnico Não, ele foi técnico Foi meu técnico no solo Foi técnico Não foi? Foi Ah, briguei Eu acho que briguei com todo mundo Fui Como que foi? Eu acho mais fácil Com quem que você não brigou, hein, pô? Com quem? Eu acho que eu só não briguei Não briguei com a Fernanda Assim, pra me deixar Eu acho que era uma boa No bloqueio simples Largada pra lá Leopardes Então, assim Eu acho que eu só não briguei com ela Como é que eu mando uma mãozinha assim Pra as pessoas Briguei pra cá Briguei com todo mundo Você viu nossas companheiras de quadra? Ida morando em Portugal Leila senadora Ana Paula Hoje é comentarista política Todo mundo aí A Ilma Falei com a Ilma esses dias Ela me ligou Querida ela Muito fofa E ela tá onde, Ilma? Ela tá em Belo Horizonte E aí? A Fui e a Ilma, meu filho Era uma dupla Panelinha Olha, você põe de palhaçada Ela tá na Espanha Olha a palhaçada Eu era Panelinha Da Fernanda Andréia Marra Tá na Espanha Não é Paris, amiga? Não é França, Fê? Eu saio da Espanha Não, ela mora em uma cidade Lá de Paris, eu acho Ali pertinho Mas ela também é totalmente A ver essa rede social Ela se formou em Fisioterapia? É Ela é totalmente A ver essa rede social Andréia Marras Andréia Marras Lembra, pô? Ah, eu gosto da Andréia É Andréia A nossa turma era boa, né? Era bacana Era legal Uma gostava Uma gostava de sexo Outra gostava de namorar Outra gostava de pular Cê, a cana E a tonta aqui Sempre casada Sempre casada Eu tive com a Nalir Nossa Nossa Eu 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 Foi tão bom Encontrar ela Porque a gente Eu acho que a gente Estava meio estremecido Uma com a outra Mas quando a gente Se encontrou Foi como se nada Tivesse acontecido Eu gosto muito dela A gente se acompanha Aqui nas redes sociais Analísticos Mó galera, né? Adriana É Né? Irmã do Tânio Também entrou aí Nas redes sociais Porque ela também Não tava dentro Agora tá aí Enfim Tem mó galera bacana A gente tem que um dia Combinado E falar com a Ilma A Ilma tem vergonha Do Instagram Eu falei Minha filha Se solte Me deixa feliz Ensina pra ela Aventurinha Que você Se libertou Pra esse mundo Vou chamar A gente mesmo E cadê o filho da Ilma? Que eu nunca vi Tá com ela Tá com ela Lá em Belo Horizonte Naquele problema ainda Não é feito Não pode se expor muito Mentira ainda A Márcia Não me focou A Ilma não Elas sempre foram amigas É? Não tem isso não O povo tá perguntando A Vila tem ciúmes Não liga não A Vila tá com ciúmes Deu da Ilma Não liga não Ela tá com ciúmes Ela tá com ciúmes Ela tá com ciúmes Oi Um beijo João Um beijo Olha a Kelly A Kelly tá aqui também A Kelly tava na nossa seleção A Kelly A Kelly vai casar A Fernanda que é madrinha Fez o babado Viu, Dona Moura? O Marco Moura Ela tá aqui na live Fernanda fez o babado Com o Moura Gente, a Ana Moura A gente não é amiga da Ana Moura A gente jogou com a Ana Moura Tem respeito Conhece ela Mas ninguém é amiga dela Alguém aqui é amiga da Ana Moura? A gente foi campeã mundial com ela em 87 Jogar é uma coisa Tô falando de ser amiga Entendeu? É, não, não, não É, muito diferente 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 A Fê tá certa Tô perguntando aqui da Ana Flávia A Ana Flávia é empresária hoje De jogadoras de vôlei Só faz um trabalho aí com atletas A Silene mora nos Estados Unidos A Silene mora em Dallas Ela tem uma escola de vôlei Tem uma escolinha de vôlei lá A Moura é craque A Moura é mireia Craque, craque Tudo craque Gente, eu lembro o trabalho que eu dava Sabe pra quem? O Fernando Preparador físico Oi? Joga Era um trabalho que eu dava Ele mandava Desce até a minha mão Faz abdômen Desce até Não, não vou Desce Ele era tão bacana Ele continua super bacana E bonito até hoje, né? Ele tá com o projeto do Bernardo Olha quem tá aí A Helena Perua É A Helena Perua Olha o Bruno, Helena Olha a Margarete A Margarete da Itália Tá na Itália Gente, sabe o que? Oi, Margarete Que beijo Eu estive com a Margarete A Pimenta Margarete No casamento da Adriana E a Margarete O filho dela É levantador Aqui no time do Maurício Em Campinas Encontro ela sempre Ah, é? Ei, tem um padre aqui Vocês têm que conhecê-lo Como ele é? Ele joga vôlei Ele é muito legal Ele tá aqui Ele tá aqui na live Padre Ele é demais Eu fiz uma live com ele Ele joga de batina Batina que fala, né, padre? Virna, você joga do lado Joga com o padre Com o padre Ele joga vôlei Tá indo pra gente Abençoa Ele joga de batina aqui? Abençoa Ele joga de batina De batina Ei, Ari A Leila tá em Brasília, né? Ela é senadora A Leila até hoje Com o Mirim Eu chamo ele de Mirim Engraçado que na época Eu falava assim Gente, uma tarada Vai casar com o Inglaterra Ela é 69 Vai casar com o 71 Eu não fiz a mesma coisa? Eu nasci em 69 E meu marido é 71 Eu falei Eu na época Eu era bem bocozinha Eu falava Cara, Ana Paula É uma tarada É uma tarada Então tem dois filhos lá Eu falo sempre com ela Inglês Ela mora em Maceió Amo ela Eu adoro ela Eu sempre gostei muito Da Ana Paula Do Mirim Adoro Ele é advogado também Eu vou deixar a live Pode dormir Ah lá Padre Jean É esse mesmo? É, padre Ele é um querido Fernanda Eu sei Eu vou fazer a live Virna Glória a Deus Ah, eu tenho que fazer uma live Com o Fernanda Pô, hein, padre Ele é demais Isso, ele quer fazer Ele é demais A gente vai fazer Na semana que vem Faz uma live Com toda a assessoria dele Vamos fazer Eu casei com o 71 Há 25 Há 23 anos A Kelly está dizendo Que o dela Nasceu em 1979 É isso aí, amiga É isso aí É isso aí, porra Minha amiga Tomando esse hormônio de Fernanda Qualquer homem não quer Ensinar Isso é uma loucura Que essa mulher tá, meu amor Ai, gente Vamos dormir cedo Fala depois pra Ela preparar o jantar O que vai ser o rango daí hoje? Mostra pra mim Meu sonho é ter uma neta ruiva Por favor, me dê receita Desde os 15 anos Eu falava Vou ter uma filha ruiva Vai chamar a Júlia Desde os 15 anos Por força do pensamento Eu falo pra minha filha Sofia Sofia, pelo amor de Deus Case com um cara ruivo Ou pelo menos com muitas tardinhas Porque eu quero Porque eu quero O neto ruivo Ai, gente Fuzinha Tá falando Pô Oi, amor Não, não Deixa o Fernando Fuzinha Tu tá pegando quem aí? Na filha Tu pegando Nem Covid Gente Você não é casada? Não, não Não Nem Covid Eu pego A minha cena tá horrível Você não é casada? E esse negócio de menopausa Olha, gente Eu sei que eu tô uma gatinha Dá uma olhada Olha lá Uma gatinha Deixa eu ver o que eu faço Faz aí um show Vai lá Olha 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 Tá magra, meu amor Tá sem barriga De pegar Nem Covid Não Porque Porque Não, não Não, não Por favor Menopausa Não tô aguentando Eu não aguento Meu amor Com esse Teninho da Fernanda Tudo cura Minha filha Eu tô fazendo Eu já tive Não quero ninguém Tô bem pavor De qualquer coisa Por enquanto Minha mãe tá aqui Minha mãe Tia Tia Olha Tain Quatro bocas Fernanda No pau Tão fogo Seus cremes A Sabrina A Sabrina Tente tomar a galera Um beijo pra gente Fernanda Olha quem tá aqui na live O Rondinelli Que deu o coração Maravilhoso pra gente Gente Coração Ah Ele é Rode Muito legal Eu ponho ele Pra fazer Pra tomar sol Pra energizar Que coisa linda Amei Amei Obrigado Que cor que é o seu Piruas Que cor que é o seu O meu é o Rosinha Pega ali o meu O meu é douradinho Pega ali Lindo Eu amei Lindo o meu coração Meu coração vai chegar O pretendente vai chegar um dia Pode ficar tranquilo Olha que lindo Ai que lindo esse Piruas Sabe o que você faz? Posso dar uma dica? Porque eu sou ligada em pedras e energia Você lava ele O meu coração Também vai chegar Olha 10 minutinhos no sol Você energiza Todo dia eu boto meus cristais no sol Boto todo mundo no sol Pra energizar Vitamina D Vitamina D Vitamina D nos cristais Vitamina D em tudo Olha ele Ficou raro o sol Verneiro Olha o livro Olha o livro O fundo A lei da vitamina D Que livro é esse? Olha lá que legal A lei da vitamina D Pra você saber as histórias Da vitamina D Mas esse livro é seu? Não, não Me deram Não tem nada Vamos falar Que vão levar um espanhol Aí pra você Eu adoro espanhol Juju Vivi Oi princesa Olha aí a boneca Oi gatinha Oi Vivi Você tá boa Aquele contato Aquele contato Que você deu A Fernanda A Fernanda Passou o serófino Foi Maurício Virna 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 Lembra Lembra lá em Caracas Você Eu acho que você Pegou o levantador É Titular E eu peguei o reserva Lembra? A Fernanda pegava Todo mundo Lembra Fê Daniel É terrível Lembra Virna Olha Eu só tenho que Ele foi meu Primeiro namorado Aí ele veio Foi pro Rio Aí todo mundo Me zoou lá na luz E tá namorando E eu velha já Cara Porque eu comecei A namorar tarde E lembro Me zoando Tá namorando Na frente do garoto Entendeu? Tipo Eles perguntaram A Vitória É a filha do Bruninho Não gente É a filha do Bernardinho Não tem pai ainda O Vivi Mas tem nada Fala pra ela Nem filho tem ainda E namorei mal Como assim? Namorei o Maurício Sim Namorou Ai o Maurício É um gatinho Vamos mandar um beijo Para o Maurício Um beijo Maurício Você tá em Campinas Delícia Um beijo Para o Vôlei das Antigas Um beijo Vôlei das Antigas Tá tudo antigo Ah é galera Olha só Quando vocês forem Para Portugal O Gevan É do Vôlei das Antigas Um beijo Um beijo Maravilhoso Ele foi um querido Comigo Te amo Viu Gevan Um querido Ele fala super bem De nosso vôleibol É E Meu cunhado Agora Posso falar uma coisa Para vocês Namorei Luiz Alexandre Muito bem Também Deixa eu saber a lista A lista dela Eu levo Eu levo Eu levo Eu levo Luiz Alexandre E eu doida Para estar lá dentro Do quarto É Fernanda Lembra a gente Na rua A menina da Pavão Que a gente morava Em Moema Em Moema Que morava os meninos Do basquete Paulinho Vila Boas Dudu A maior galera Eu lembro amiga Eu lembro Que ela estava ruim Era uma delícia Nossa senhora Era bom demais Eu ganhei um perfume Paris Sabe aquele perfume Paris Aquele cheiro forte Sim Falei Toma Dá para alguém Ela foi usar o perfume Eu já tinha alergia Ela foi usar Eu botava perfume Tomava banho Eu passava mal Só espirrava Só espirrava Caramba Só tomava banho Era verdade Eu e a Fernanda A gente morava junto Né filho A massa não morava muito não Eu passava o rodo Pegava geral Né Ful Gente Você tem um realismo Pessoal do esporte O que que você dá Ninguém pegou o Renan Aqui não Não Ninguém Não Mas na época Todo mundo queria Viu Mas ninguém pegou O Flores iria pegar Nessa Vivi Olha A gente tem a cara Que você mais quer Eu já escolhi o nome É Snoop Você conseguiu Perua Tô na fila Porque tem fila Né Tô com seis contatos Só que aqui é um segredo Ninguém pode saber Porque é surpresa Entendeu É legal Ful Fala do policial Que você namorou Lá em O Spokane Gente O policial O policial O da Suarte Nós vamos jogar esse aro Aí eu fiquei apaixonadinha nele O policial O da Suarte Lembra do Renan Ninguém pegou não Ninguém pegou Era toda a vontade Ele eu peguei Foi delícia O policial era muito gostoso Mas muito doido Mais do que eu Aí eu pensei Ai meu Deus Então eu tenho que ir embora Vim embora No Brasil Larguei Minha filha Fala com tudo Agora eu vou contar Uma história Cheguei no Brasil Vina Cheguei no Brasil Com 120 quilos Desse tamanho Um negão Boate Sabe aquele Se gostasse de boate Muito gordo De tantos gringos Que eu comi lá Você lembra uma vez Vê se a Fu vai lembrar A gente jogava no BCN No Guarujá A Fu namorava o Eduardo Aí a Fu Misericórdia Você não fala dessa peste Não Mas a história é legal Esquece o personagem É a história Aí a Fu foi dormir Ah na cara é uma peste Aí a Fu foi dormir no motel E levou a cachorra Para esse motel E aí É o nome do Figueiredo Essa história Acho que a Isabel Estava junto Nossa Você lembra dessa história Aí no dia seguinte A gente viajava Para algum lugar Para jogar A Fumi entra No ônibus Com as calças Tudo rasgadas É que a cachorra Tinha comida E quando eu estava Ihanhando A cachorra tinha comida Toda a calça dela Você lembra disso? Eu sempre levei a Thali Para tudo quanto é lado Ela morreu Alguém teve que levar Uma calça Para a Fuga Ela não tinha calça Para viajar no ônibus Gente Mas eu estava Eu sou o dedo De queda mesmo De queda Eu gosto muito de bichinhos Vocês sabem disso Deixa eu te perguntar Você é você Eu tinha gás Você está casada ainda? Oi? Você está casada? Não Já separei Já tem tempo A Fuga E nem Fábio Júnior Deve estar no sexto Mas hoje em dia Eu só belisco Entendi De menopausa Você só pode beliscar Ingrid A cena é horrível Eu já tive De menopausa Já tive já Já estou livre Que beleza Você já passou Você está comendo o que? Eu estou comendo pizza Está uma delícia Estou com fome Não posso fazer nada Eu vou jantar agora também Estão perguntando aqui Se a gente pensou Em ser técnica Eu acho Desse quadro De ninguém Não Sabe o que Perguntaram aí também? Perguntaram Se a gente é a favor De jogadores Trans Na seleção Eu sou contra O que que foi? Eu não entendi Perguntaram Se a gente é a favor De jogadora Trans Na seleção Eu sou contra Não Eu acho que é contra Pelo amor de Deus Faltava essa Hormônios Simplesmente Não tem nada a ver Mas eu adoro Os Viva Adoro Eu também Uma coisa é uma coisa Outra coisa Outra coisa Exatamente Eu adoro Os Viva também Mas A gente não Nesse ponto A gente não pode É Misturar as coisas Tem uma definição Seleção feminina Seleção masculina Só se fizessem Uma Pra Entendeu? Gente Olha quem tá aqui na live Sabrina Levantadora Sabrina Olha por Sabrina Ela que eu falei Ela entrou aqui Agora mesmo Mandei um beijo Pra Sassar Sabrina Aquela levantadora Piquititita Ela jogava bem Ela esteve aqui em Miami A gente Ah o Xisto Eu sei O Xisto Sempre vem aqui Vem cá filha Beijo Sérgio Um beijo Pra você meu fã Te adoro Todo dia Bom dia Eu mando meus fãs Obrigada Olha o William aí falando William Ei Um beijo O padre tá de olho Na sua pinta Padre Jean Só de olho Na sua pinta O padre Jean Eu vou fazer com ele Uma live É ele que joga Contigo De batina Comigo eu não jogo mais Não Eu jogo mais nem Pedra na lua Eu jogo Eu jogo o vinho Pra dentro de mim Olha só Quem era a jogadora Mais bonita Da seleção Mais o que? Bonita Na Paula A nossa musa Era a Ana Paula Era a Ana Paula Leila e Fernanda Era o trio Eu acho a Ana Paula Deixa eu contar essa popoca A Fernanda já sabe Fuzinha Você lembra que no auge Que vocês eram famosas E eu não era porra nenhuma Era aquela reserva ali Que lavava a roupa De todo mundo Aí eu adorava samba Eu, Tetê, Popão A galera Ilma Aí eu ligava no Canecão Olha Boa noite Eu sou assessora Da Fernanda Venturini E da Ana Paula Do vôlei Eu queria uma mesa Porque elas Elas são muito fãs Na época Não era Chame Pirares Era a revelação Aí chegava a gente No Canecão Pra ir pro show Eu, Fofão E Stefânia Sempre faltando um lugar Porque é o lugar da Fernanda Eu falei Olha, a Fernanda Daqui a pouco Tá chegando A Fernanda nunca apareceu E nenhum desse show Ela nem sabia Que eu usava o nome dela Cara E a gente E a gente ia Pra esse show Gente Mas, gente Elas eram super famosas E eu, né Dava de assessora Eu usava A amizade delas Pra me dar bem no show Eu gravo daqui Faltando três dias Pra ganhar Você me deixando Gente A moça Tá falando Que eu tô deixando Ela com vontade De comer Olha ali Eu escuto muito Mas eu tava com fome Gatinha Vai lá você também Comer, tadinha Marcos Em Ribeirão Eu tenho a Edna Eu tenho contato A Stefânia Faz tempo Que eu falei com ela Quem mais? Quem jogava? Nossa Nem lembro Quem jogava lá Marcia Marcia Eu não tenho Vira Vira Colocando Na seleção Gente Pra gente Pra jantar Acabou Eu tô com fome Fernanda Vou aí no Rio O seu aniversário Já tá combinado Os leopardos Vai ser Vai ser Vai ser Vai ser Vai ser Se a pandemia Acabar Até final de agosto Vou comemorar Meus 50 anos Vai ser Toda a galera Do vôlei Mas assim Daqueles Vamos Se Deus quiser Uma rosa Vamos lá Vai ser Vai pra cá Pra gente Vai ser Adoro vocês Vai ser Vai ser Vai ser Depende Amiga A gente não sabe Porque pode ser No Rio Pode ser Eu moro aqui Em Campinas Mas a gente Não sabe Porque As pessoas Estão sem vacina Muita gente morre Inclusive Eu queria Eu queria Uma ajuda De boa Deixa eu te perguntar Uma coisa Todo mundo pergunta Na briga lá Que a Ana Moser Brigou com a Mireia O que você trouxe Pra Mireia E falou o que? Em 96 Na rede Quando a Ana Moser Começou a discutir Aí você chegou Por trás E fez assim Pra Mireia Isso Foi porque A Mireia Obviamente Todo mundo sabe Que acabou aquele jogo Com uma bolada No meu peito Você lembra Fernanda? Ela deu uma bolada No meu peito E a Ana Moser Comprou a briga Porque acabou o jogo Ali Né? Elas ganharam Ali naquele momento Então a Aninha Foi e comprou A briga O puta Da vida Que tinha perdido Eu fui logo Atrás A Mireia Fui falando Com a Aninha Que que é isso Que aquilo Porque a Aninha Foi tomar As minhas dores Entendeu? Porque ela Deu uma bolada No meu peito Acabou o jogo E ela ainda Ficou gozando Foi por isso Que foi a confusão Porque ela Ficou gozando Dali de a gente Ter acabado o jogo Ali Ter perdido E eu ter tomado Uma bolada Então a Aninha Foi Agora uma pergunta E não Veste E muito brava E nervosa Estava Dois Um beijo Um beijo E no vestido O banho O fogão A gente Estava indo Para o vestido Gente Vamos encontrar No Rio Como? Assim que passa A pandemia Tá bom? Beijo Para Goiás Para Guarujá Para todo mundo Gente Beijo Beijo Para nossos fãs Para todo mundo Deixa eu falar Uma coisa Sexta-feira Sexta-feira Vai ter uma live Com o médico De Manaus Fica da Galáxia Vale a pena assistir Gente Sete horas Tá? Vocês vão Eu vou postar Amanhã Eu queria também Dar um recado Amanhã eu vou postar No Instagram Eu não sei se as pessoas Sabem Eu tenho um instituto E eu gosto de fazer Muitos trabalhos Solidários E amanhã Eu vou lançar Um projeto Que você Doa Cinquenta reais Para ajudar Na compra De uma cesta básica E eu vou ajudar Umas comunidades Muito carentes E que eu vou começar Por São Paulo Uma comunidade Chamada Jardim Santo André Que as pessoas Estão passando fome A mãe está dando Água com açúcar Para a criança Para sobreviver Hoje eu fui levar Vitória na Eleva Aí eu faço Uma viradinha ali Para voltar para minha casa Tinha um menino Com um canudinho Chupando a água Que choveu ontem Na poça d'água Gente É demais Então assim Eu vou sortear Uma camisa Para as pessoas Que ajudarem Nesse meu projeto Junto com Quiloma de solidariedade Inclusive depois Eu vou querer Uma camisa segunda De vocês Porque a gente Tem que fazer A gente Acho que o Papai do Céu Foi muito generoso Com a gente Todos esses anos Eu acho que a gente Tem um dever De cidadão De ajudar Vem cá Jogo 2 Que é da final Do masculino Como é que está Eu não sei Eu não estou assistindo Enfim Então está Um beijo meninas Se cuidem De seguir com Deus Beijo Boa vacina Para você amiga Obrigada Quando eu tiver dinheiro Eu vou ali visitar Porque esse dólar Ficou montado ali Para ir para Pegar nem passagem É não Mas é Gente Não esquece Agora nem dá Um pouquinho Né Beijo 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 Beijo